Música Rapaziada, hoje a gente tá aqui na pista de skate, vamos dar um rolezinho de sempre Só que hoje, a ideia é cada um aprender a manobra nova Eu já tenho a minha na minha cabeça Eu tenho a minha também Já tem? Fala qual que é o assunto então Eu acho que a gente não precisa falar Em algum momento a gente vai falar que a gente vai tentar a manobra Mas a nossa ideia é dar um rolezinho, mandar as de sempre, esquentar e tal E começar a aprender manobra nova E também ir falando sobre o processo de aprender e tal Fazer uma parada mais detalhada Vamos então Hoje estamos aqui num fim de tarde A gente veio às quatro e meia, são quatro e meia agora Porque o sol tá de matar aqui no Rio de Janeiro Todo mundo já sabe disso Mas nos últimos dias aí tem sido bem mais difícil do que o normal Estamos aqui agora com sombra A pista graças a Deus tá cheia de sombra Então vai dar pra dar um role suave Mas como já são quatro e tanta Esse role deve terminar de noite só Então eu quando chego aqui na pista Eu gosto de esquentar no cotovelo aqui Vou mandar o que? Umas três manobras? Acho que tá bom Tá bom? Pra dar uma aquecida Vamos lá Qual que pode ser a última? Ah, de sempre né A de sempre Suíte Big Spin Eu ia falar, não vou nem falar qual é Vocês vão ver Mas todo mundo já sabe Não precisa nem errar Já acerta logo Ah, essa aí não pode errar Eu gosto, sabe de que? Mandar o manualzinho Encaixar de fixe nessa rampinha aqui No cantinho Só que essa rampinha aqui a gente consertou Já tem um bom tempo, né? Ela já tá Precisando de outra reforma já Olha aí É divertido porque tem que fazer a curvinha pra entrar na rampa Aí deixa um pouquinho mais difícil Mas um pouquinho mais divertido Sabe uma manobra que não é que seja fácil, né? Mas tem muito tempo que eu não mando que é backside crooked no corrimão Eu vou tentar um Tá comprido mandar essa, mano? Parece que o skate vai voar pro outro lado, tá ligado? Um caixote de boa no corrimão, cara Mais um, acho que sai Tá quase, tá quase Olha aí Meu Deus O skate passa, mano O corrimão é muito baixo É bom e é ruim ao mesmo tempo Nossa Foi quase Você torceu o pé não, né? Ralei minhas costas Caraca Que tempo que eu não mandava essa? Não foi uma manobra nova, mas foi uma manobra inusitada Eita, que roubado Olha, de prima Ficou roubado também Queria dizer não, mas ficou roubado Brincadeira Olha que interessante As últimas vezes que eu tentei Big Spin aqui Tava mó difícil, tava com mó dificuldade Errava vários antes de acertar um Acertei de segunda E aí o que que eu acho? Eu fiquei um mês, esse último mês, sem andar de skate E aí o skate tem desses mistérios, assim Quando você fica muito tempo sem andar, você perde um monte de manobra Mas também acontece de você ficar um tempo sem andar E você voltar meio sem Sem alguns vícios que você tinha Que você tava errando pra caraca a manobra Você volta meio novo Então tem que ficar sem andar Tem que ficar sem andar O segredo é esse, eu acho De novo Tá vendo? Cês viram esse flip de back aqui? A última vez que eu tentei Foi o desafio de manobra De Big Spin Flip E eu mandei pra esquentar Um Big Spin de back E tentei o flip de back E não acertei de jeito nenhum Fui direto pro Big Spin Flip Eu acho que alguns de vocês vão lembrar Cheguei, acertei aqui de, sei lá Tentei três vezes, acertei na quarta O segredo é ficar sem andar Eu vou fazer mais isso Ai minha canela Isso, acabei que eu tô de meia Olha lá Valeu a perna ter batido na canela Porque eu acertei o melhor Caraca, machucou, mano Eu nunca tô de meia assim, ó Não sei se vocês perceberam Mas me ajudou Andem de meia Fiquei um mês sem andar de skate Eu vou aproveitar que eu tô aqui no caixote Eu vou revelar logo a minha manobra Que eu vou tentar hoje Que vai ser um 5-0 ou grind Passando pra tail Porque assim, as únicas manobras Que eu sei de caixote É 50, 5-0, tail Dependendo do caixote eu sei Dependendo do caixote eu não sei Mas eu vou tentar misturar as duas que eu sei Então eu vou tentar um grind Passando pra tail Que é uma manobra que eu nunca Eu já vi as pessoas mandando Mas eu nunca pensei em mandar Mas hoje eu vou tentar Primeiro eu vou mandar um grindinho Ah, tá no caixote, né? Ai, nossa Ok, agora sim Agora, acertei 3 grindinho 2 mais ou menos, um legal E agora no meio do caixote ali Eu vou tentar o grind Passando pra tail Olha aí Não é tão difícil Quanto eu tava achando Mas vamos ver Vamos esperar acertar primeiro Vamos lá Encaixou aqui Passou pra cá É isso que tem que fazer Meu Deus Eu acertei De segunda De segunda Foi meio par Mas até que o encaixe e o Foi certinho, né? Só na saída que foi Vou acertar mais um certinho agora Obrigado Olha aí Essa foi a manobra mais rápida Que eu já aprendi na vida Eu acho Mas é sério Eu em minha terceira idade Tenho tido dificuldade de aprender manobra Mas até que essa foi uma boa Que eu gosto Eu pelo menos acho legal Tem gente que não gosta Eu gosto Eu acho maneiro Eu acho maneiro Ganhei meu dia hoje Estou satisfeito Tamo junto Vou andar no caixote também Vou mandar uma Que deve ter uns 3 anos que eu não mandava Aí mandei essa semana agora Filmando que eu vou fazer uma videoparte Aí mantei numa linha Mas vou mandar ali Olha meu Deus do céu Eu estou caindo fácil hoje Hoje não, sempre Mas achei legal Achei legal a manobra Vai sair Ué Eita meu Deus do céu Eu vou ficar no chão Caraca Isso foi inesperado demais Meu pé agarrou Mano Eu vou ficar no chão Mais fácil Caraca Quem cai muito Vai se identificar muito Comigo nesse vídeo Ah o curaco O curaco gigante aqui Mano Cai com a roda certinho No meio da cratera Taca a vela nisso aí Mano Eu pisei na borba Ah tá valendo Mas quiser mandar outra O curioso caso da manobra Que você começa a tentar de dia E acaba de noite Depois eu tento outra Comecei a tentar Deve ter uma meia hora já Mano Que eu estou tentando isso Cansei Já caí Já me ralei Vou parar Deixa aquele acerto mesmo Mais ou menos E daqui a pouco eu tento a nova Galera Escureceu Trocamos a lente A gente colocou o LED também Vamos continuar andando aqui Vamos ver o que vai render Não sei se eu vou tentar Minha manobra nova Porque acabou ficando tarde Estou meio cansado Mas eu acho que vai rolar assim Mas enquanto isso Vamos andando Mais e aí Vamos ver o que vai render É claro que vai render Mas eu acho que vai render Vamos ver ... E aí Com Uou Pronto, fizemos aqui ó, pulando um meio cone, rendeu, deu pra mandar umas boas, vamos mudar o obstáculo agora, onde dá pra andar, será? Escada, escadinha, né? Escadinha então. Aí, sabe qual pode ser a maior obra nova? Hill de back aqui. Demorou? Eu ia mandar uma no caixote, mas pô, já tá mandando aqui. Da última vez que eu tentei, eu quase torci o pé, feião, mas tem mais de um ano isso. Vou acertar, vou acertar. Aí, acho que sai, se eu fizer ele girar bem embaixo de mim assim, eu consigo acertar. Uh, boa! Ah, não! Ah, acho que eu entendi o que eu tava fazendo, eu tava indo muito rápido. Agora eu tô indo mais devagar, só fazer ele girar embaixo. Mas essa é muito diferente do flip de back, mano, é muito mais difícil. Ai, 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 ai! O que foi isso? Putz, pisei no truque, mano. De primo? Não, assim, ó. Ai! Esse pá, deu ruim, hein? Não ruim, ruim, mas pra andar hoje. Vixe! É a desculpa que eu precisava pra parar de andar. Na moral, eu tô me matando aqui há um tempão, mano. Tipo assim, a dor já tá até parando, mas não, me mosquei. Ai, minha mãe, chame minha mãe. Ai, meu pé. Na moral. Terminou de se matar. Eu pensei, pô, acho que dá pra tentar mais um. Como é que eu tô? Aqui, ó. Ai, ele levanta e fala, pô, mas te falar, vou tentar a última. Vai. Vai lá, então. Eu fiquei mais no chão do gameplay hoje. Então chega por hoje, senão o Jean vai entrar na terra de tanto que ele tá caindo hoje. Não, deixa pra lá, mano. Evitar aí uma situação pior, entendeu? Esse foi o vídeo mais verdadeiro de todos. Teve erro, teve resenha, teve acerto, manobra nova. É isso. Valeu, rapaziada. Obrigado por ter assistido. É nóis. Espero que vocês tenham gostado.